Olá meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui para mais uma conversa. Desta vez quero comentar a mensagem Acenda a Luz, que está pregada com o mesmo assunto da mensagem Shalom e a mensagem Há um homem aqui que pode acender a luz. Em ambas as mensagens ele mostra o valor para a semente eleita da palavra manifestada. Quando cada palavra da Bíblia, ela vem a ser cumprida ou manifestada, veja, ela vem a ser luz. E então a gente pode dizer que Jesus Cristo está em carne humana. Cada promessa da Bíblia está endereçada a uma pessoa em particular e através dessa pessoa a palavra é manifestada ou cumprida. Então quando isso se torna carne, nós podemos dizer a luz foi acesa. E qual a importância disso? É que disse um obrana que a fé para o arrebatamento está nas mensagens. Isso é para um povo especial que tem subido ao nível de fé, está voando às alturas celestiais como as águias voam e já captou o mistério de que a mensagem é a palavra de Deus revelada. Foi isso que os misteriosos sete selos que contêm os sete trovões, veja, de Apocalipse 10 e que não estão escritos e que seriam revelados a semente eleita no tempo do fim têm vindo aos nossos corações e mostrado a importância, a veracidade, a santidade, a divindade da mensagem. A mensagem é a palavra falada. E vamos lembrar, toda a vida que está no planeta Terra, que está aqui no mundo visível e tudo que está no mundo invisível foi criado pela palavra falada de Deus. E a palavra falada, quando ela se manifesta, ela é luz. Luz para brilhar sobre a semente, porque esse é o propósito de Deus para com a palavra. Veja, a palavra de Deus no papel, ela pode ser questionada, nós podemos ter diferentes interpretações, podemos ver de diferentes ângulos, mas quando ela está cumprida, então não há mais o que pensar ou interpretar. Deus é seu próprio intérprete e ele interpreta a palavra quando ele cumpre ela. Por isso a Bíblia fala em Romanos 8, veja, que a Terra aguarda ou aguardava a manifestação dos filhos de Deus. E os filhos de Deus só podem surgir no dia em que a palavra prometida para aquele dia estiver cumprida. Veja, isso é como uma semente plantada no solo. Aquela semente tem dentro dela uma promessa. E a promessa que a semente tem dentro dela é o fruto daquela semente. Mas aquela semente, ela só pode dar o seu fruto na estação para a qual ela foi desenhada, para a qual ela foi projetada, para a qual ela foi pré-determinada. Veja, ela vem na estação. Assim, a palavra de Deus é como uma semente. E ela está ali. Veja, e dentro dela tem promessas. Mas essas promessas só serão cumpridas na estação pré-destinada por Deus. Veja, e o homem é sempre o agente através do qual a palavra será manifestada. Por isso, nós temos as sete eras da igreja. Nós temos as misteriosas sete vozes de Apocalipse 10. Veja, a palavra falada, veja, entre parênteses, a voz, né? A palavra falada é a semente original. Então, a semente eleita, quando você vem ao mundo e seu nome está no livro da vida do Cordeiro, isso é um dos grandes mistérios dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, você vem ao mundo com uma semente em seu coração. E essa semente já está germinada, mas ela aguarda que o sol, que é a palavra, que é a palavra, veja, venha sobre a semente que está em seu coração e traga para fora o filho ou a filha de Deus predestinada. Por isso, você só veio à terra, não quando papai e mamãe desejaram, mas você veio quando Deus predeterminou. Ele predeterminou a posição geográfica, predeterminou se seria macho ou fêmea, predeterminou em qual família você nasceria. E Deus sabe aonde está a semente eleita. Ele sabe em que coração está aquela palavra predestinada. Foi por isso que Jesus disse, Ninguém pode vir a mim se o pai o não trouxer. Veja, essa é a Bíblia, essa é a Escritura. Veja, somos predestinados nele, desde antes da fundação do mundo. Então, essa mensagem, acenda a luz. Veja, acender a luz. Veja, a palavra predestinada, o Espírito Santo, vem sobre esta palavra e a faz viver. Por isso, temos a coluna de fogo nesta era. A coluna de fogo veio sobre a Escritura de Malaquias 4. Apocalipse 17. Veio sobre o profeta de Malaquias 4, para fazer aquela Escritura funcionar, manifestar. Por isso, nós temos a fotografia sobre o profeta. Veja, ele era o barro, o solo. Dentro dele havia uma semente. E a luz veio brilhar sobre a semente. Isso é o mesmo com cada eleito. Veja, essa luz, ela está sobre o coração de cada filho e filha de Deus. Então, em São João, capítulo 8, verso 12, nós temos a seguinte Escritura. Falou-lhes, pôs Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Isso é algo sagrado, divino, desde que você entenda que Jesus é a palavra. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Veja. Então, toda vez que essa palavra está manifestada, ela é luz. Foram sete estrelas, sete espíritos, sete olhos, sete igrejas, sete grupos de eleitos. E veja, então diz, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, o que é luz? Luz é a palavra manifestada. Quando a luz bate sobre a semente, ela traz a vida, ela traz a vida eterna para a semente predestinada. Então, nessa mensagem, acenda a luz, tomando esse princípio, veja, lembre-se do que disse o profeta. Como é que podemos saber que tal ministério é a luz para o dia? Como Lutero foi, como Wesley foi, Pentecostes. E agora, a quarta fase, o nosso José, Jesus Cristo, a resplandecente estrela da manhã, brilhando nesse último dia. Por isso, Zacarias disse, haverá luz no entardecer. Veja, Hebreus capítulo 1, havendo Deus antigamente falado aos pais, pelos profetas, pelos profetas e de muitas maneiras a nós, nesses últimos dias, falou-nos pelo filho. E filho, em inglês, veja, tem quase a mesma pronúncia que o sol, é sun. Então, veja, parágrafo 22. E nós sabemos que, no princípio, deve ter havido nevoeiro, e era deprimente, escuro, enquanto o mundo estava girando, e sendo que Deus sabia que ele necessitava da luz. Veja, a semente eleita sabe que ela também necessita da luz, e a luz é a sua palavra. Veja, necessitava da luz. Isso é algo muito importante. Agora, sua semente já estava na terra, porque ele havia semeado ali. Agora, ele precisava de luz para trazer a semente à vida, para fazer aquela semente viver, porque a semente já estava lá. Por isso, irmão, é algo muito importante. A fé para o rapto está nas mensagens. Não tem outra forma. Não tem outro lugar. Você não pode iluminar a terra com uma lanterna, com uma luz artificial. Não pode, não tem como. Então, veja, exatamente como é em cada era. Deus previu para nós o que aconteceria em cada era. A única coisa que ele necessita é da manifestação da luz de Deus sobre a Escritura, para fazê-la viva para cada era. E a luz fará isso, contanto que possa atingir a palavra. Se a palavra é germinada, a luz a fará viver, se for uma promessa para aquele dia. Que coisa maravilhosa! Você pode plantar trigo em um certo tempo ou grãos em outro tempo. Alguns vêm mais devagar do que outros, porque eles dependem da estação. A palavra de Deus vem em estações. Veja, a lei e a graça e assim por diante, como nós temos visto através das eras. E em cada tempo, ela brilha pela manifestação da luz, espalhando a vida que está na semente. Oh, eleito e predestinado de Deus! Você não tem que estar aflito, confuso, perturbado. As trevas estão tomando a terra, mas sobre ti virá a luz. Você não será abalado, você não será destruído, você não cairá pelo caminho como uma semente denominacional, ou seja, o que quer que seja. Não! Aí em seu coração há uma semente eleita. Por isso Davi disse no Salmo 62, ele é a minha rocha. Você é colocado sobre a rocha da palavra. Então continua ele. Parágrafo 25. Pela palavra de Deus o sol brilha hoje, porque o próprio sol que nós desfrutamos é a palavra de Deus manifestada. A própria luz do sol que nós vemos ali fora, não é outra coisa senão a palavra de Deus, quando ele diz haja luz. E o que seria se ele tivesse dito haja luz e não houvesse nenhuma luz? Então não seria Deus falando. Quando Deus fala haja, haverá. E então nós vemos que o sol que agora estamos desfrutando é a manifestação da palavra falada do Deus vivo no livro de Gênesis. E nós concluímos que a luz de Deus deste dia é seu filho, de acordo com a palavra. Filho no princípio era o verbo. Veja a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Hebreus 13, 8. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 4, 12. A palavra de Deus é viva e eficaz. E ela diz, cerne os pensamentos do coração. É a palavra de Deus sempre. Era Cristo em Noé, Cristo em Moisés, Cristo em Davi, que olhou como um rei rejeitado sobre a cidade. Onde 800 anos mais tarde, Cristo esteve ali e chorou sobre a cidade, sendo um rei rejeitado, exatamente como Davi foi. Era o Espírito de Cristo e a completa manifestação da palavra de Deus feita, conhecida através de Jesus Cristo, o Espírito de Deus. Nenhuma vida pode vir fora da luz. A luz produz vida. Não pode existir nenhuma vida fora da luz, natural ou espiritual. Tem que ser assim. E a luz só pode vir pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a luz, quando ela é manifestada. Ela é somente uma semente colocada aqui, na Bíblia. Como Deus plantou todas as sementes, nossos corpos estavam na terra. Bem, antes que houvesse qualquer luz aqui, qualquer vida aqui ou qualquer coisa, o cálcio, o potássio, o petróleo, luz cósmica, o que fosse, estava aqui quando Deus criou a terra. Só foi necessário sua palavra falada para trazê-los à existência da mesma maneira que aconteceu com a vida botânica ou a vida da árvore, ou qualquer que fosse a vida que haveria de existir. Que privilégio conhecer esta mensagem, conhecer a mensagem de Malaquias 4, saber que haveria luz no entardecer, luz para a semente eleita. Por isso, apenas creia nessa mensagem. Creia na palavra manifestada, creia no cumprimento da Escritura, dê glória a Deus, alimente-se por essa verdade, não dê ouvidos a nada mais, apenas ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. E você verá que a semente que está em seu coração, veja, que está recebendo a luz dessa mensagem, ela está crescendo. Cada dia você pode ver mais da estatura de um varão perfeito, cada vez mais do fruto do Espírito, cada vez mais luz, cada vez mais cheio do Espírito Santo, cada vez mais cheio do azeite prometido. Irmão, que Deus te abençoe, espero que a conversa tenha ajudado. Acenda a luz, disse o profeta. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém.